OOOOOOOOOOOH SETEI, SETEI Também eu to maiorzinho né ta mais fácil Continua assim, continua assim, ah diminui não E aí gente, tudo certo? Estamos aqui na parte 3 agora da Live 2. O jogo que a gente vai ver nessa parte vai ser o Beat Trip Beat, que é um jogo daquela série Beat Trip que saiu para provavelmente qualquer tipo de console, passa esse fio para trás, todo tipo de console, qualquer tipo de videogame, até para o Nintendo DS, acho que saiu uma coletânea, acho não, saiu de fato. Enfim, eu comprei aqui o Beat Trip Beat, que é um jogo dessa série no Steam, que é um jogo de uma série de ritmo musical, vamos colocar desse jeito assim. É um, parece um arcade meio antigo, eu gostei um pouco do estilo, porque é um negócio meio assim, arcade década de 70. Eu não sei se você lembra dessa época, provavelmente você nunca viveu nela, mas ela existiu e tinha uns arcades desse tipo que eu vou mostrar aqui agora do Beat Trip Beat. Eu tenho que olhar toda hora para lembrar o nome, porque eu tenho a tendência de dizer Beat Trip Runner, que é o jogo mais famoso dessa série. Antes de eu passar para isso, eu tenho que avisar você, tá? Se você está vendo isso daqui, essa é a terceira parte, eu vou colocar anotação na tela para a parte 1 e para a parte 2, se você quiser começar a ver o negócio em ordem, mas não precisa, porque cada vídeo vai ser de um jogo diferente, então não vai ter uma continuidade que você vai ter que acompanhar, você simplesmente entra num vídeo, vê um jogo, se gostar, link na barra de descrição, para onde você pode comprar barra baixar o jogo de graça. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês antes de eu passar, eu estou com isso daqui, tá? Isso não é uma propaganda, eu tenho que comentar com vocês uma coisa muito interessante que eu vi desse refrigerante. Chama Aquarius Fresh, é tipo um refrigerante, só que ele é menos doce, e ele é meio transparente também, tá? Dá para você ver através dele, eu estou vendo mais ou menos. Enfim, ele é transparente, acreditem em mim. Aí ele tem sabor uva, ele está pingando porque eu tirei da geladeira agora, agora eu estou molhado, droga. Enfim, ele tem sabor uva que está aqui, tá? Sabor uva, sabor uva roxo de risada. Mas olha o que eu notei, eu notei essa semana desse refrigerante. Está aqui, sabor uva roxo de risada. Se você virar aqui atrás, tá? Sabor uva, refrigerante misto de maçã e limão com aroma de uva de baixa caloria. É um refrigerante de uva, ele é vendido como de uva, mas ele é um refrigerante misto de maçã e limão com aroma de uva de baixa caloria. Está aí para vocês. Marketing chaves do 8 total, cara. Então, a gente vai agora passar para o jogo, porque eu queria mostrar isso. Espero que isso não molhe muito a minha mesa, porque eu tirei da geladeira só para mostrar para vocês. Depois eu vou beber, aliás, esse é o que eu prefiro, tá? Melhor que o de abacaxi, melhor que o de limão. Agora, aliás, esse aqui... Melhor de abacaxi não deve ser de abacaxi, deve ser... Refrigerante de misto de abóbora com mandioca seca com aroma de abacaxi. Mas, enfim, eu vou passar para o jogo agora, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu abri o jogo aqui de um jeito, só para poder depois dar um kit, porque a música dele que vocês estão ouvindo aí é um saco. Mas, enfim, vamos começar aqui. Eu já consegui destravar até a fase 2. São três fases, tá? Esses jogos são curtos, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou ter uma tendência a falar um pouco mais alto agora, porque agora eu estou ouvindo música, tá? Mas, enfim, está aí o bonequinho da série do Beat Trip. Ele é o bonequinho com o qual você joga do Beat Trip Runner. Eu esqueci o nome dele, eu sei que ele tem um nome. E agora a gente vai jogar esse jogo de ritmo. O que você tem que fazer nesse jogo? Você tem que, basicamente, bater os pininhos para o outro lado. É isso que você faz. Esse é o objetivo do jogo. Aí ele vai ficando progressivamente impossível. Caramba, agora já está difícil. E você está controlando isso com o mouse, né, cara? Então, tipo assim, você tem que ter o controle violento. Caramba, eu sou bom, cara. Não é por nada, não. Ah, não! Não, não! Eu continuo sendo bom, tá? Aquilo foi um deslize. Vamos lá. Ah! Ah! E essa é a lógica do jogo, entendeu? O problema é que para o jogo ficar interessante demora para caramba. Porque depois o negócio vai ficando mega impossível, tá? Vamos lá. Eu tive que baixar muito o volume desse jogo. Esse jogo é um jogo de música, de ritmo. Mas não tem. Não tem. Ele não tem. Ele não tem. É isso que eu quero fazer. Espera aí. Droga, mudou o ritmo. Volto para ele. Ele não tem. Eu subi uma fase. Fiquei uma fase melhor agora. Ele não tem controle de áudio. Eu tentei... Eu demorei um minuto para falar isso. Porque eu tentei trocar a câmera para fazer gracinha. Acabei de voltar para a parte de baixo agora. Droga. Agora eu me desconcentrei. Ah! Não! Não! Não faz isso! Não faz isso! Vamos lá. Vocês estão vendo o planeta Terra meio Minecraft-ano ali atrás? Eu sei que tem referência ao Minecraft nesse jogo. Tem referência ao portal. Tem um monte de referência. Lá, 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 lá. Eu fico com vontade de cantar com a música. Eu espero que a música esteja alta o suficiente, porque eu tive que regular do jeito meio estranho aqui, para ela não ficar mais alta que a minha voz. Porque, mais uma vez, é um jogo de música que não tem controle de áudio. Se você não estiver aí com fone de ouvido, fique surdo, meu amigo. Beleza, passamos. Manda, manda! Esse volta agora. Ah, e passei para a parte de cima agora. A gente tem uma musiquinha um pouco diferente. Caramba, está ficando difícil esse negócio. Pode mandar, rapaz. Pode mandar. Não, não. Não manda, não. Pode fazer isso. Pode trocar. Pode trocar de cara. Me engana. Me engana. Eu sei o que você vai fazer, tá? Eu sei o que vocês vão fazer agora. Vocês não me enganam mais, não. Droga. 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 Ai. 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 Eu fico fazendo esses sons na minha cabeça quando eu estou jogando, tá? Não é exagero. E de vez em quando eu ajudo com a trilha sonora do jogo. Eu faço um psss. Droga. Cai no mais baixo de todos. Ou não. É. Eu sei que tem um nível aí que é mega baixo. Cara, esse negócio é difícil. Ah. 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 Droga. 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 Aparecia um danger ali. Quando aparecem danger não é coisa boa. Droga. Droga. Cara. Droga. Esse é o pior de todos. Entendeu? Esse é o pior de todos. Esse é o pior de todos. Eu não preciso dizer que eu nunca consegui passar dessa parte. Controlar com o mouse. Não. Minha mão já está doendo. Você está ficando uma tensão no pulso violenta, cara. Droga. 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 Ah. Estou mandando aqui. Estou comandando a parada. Yeah. Agora tem uns blocos de Minecraft lá no fundo. Agora toda vez que você vê um bloco, uma junção de blocos, de cubos, né? Você vai lembrar do Minecraft. Vai falar. Isso é Minecraft. Acertei. Acertei. Também eu estou maiorzinho, né? Está mais fácil. Continua assim. Continua assim. Ah. Diminui. Não. Estava tão bom. Ah. Já subi de novo lá para cima. Ah. O que é isso? O que é isso? Eles voltam. Cara. Droga. Cai. O que é isso? O que é isso? Pode isso. Pode. Eu não sei o que eu estou fazendo mais. Droga. O jogo te trolha, Master. Esse é o objetivo dele. Não. 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 Eu estou pequenininho. Por quê? Eu estou pequenininho. Ah. Consegui subir. Ah. Ganhei um bônus. Que não serve para nada. Porque a única coisa que eu estou tentando fazer é não perder. Eu estou ligando para ponto. Eu estou ligando para não perder. Ah. Caramba. Estamos bons. Estamos bons. Estamos bons. Oh. Referência ao Minecraft. Referência ao Minecraft. Referência ao Minecraft. Cadê a referência ao portal? Acho que é na primeira fase. Droga. Eu fiquei olhando o fundo. O fundo estava mais legal com o jogo. Ah. Droga. Eu não. Eu perdi. Eu perdi totalmente. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou. Eu vou. Eu não consigo parar esse que vem quicando. E esse foi o fim desse vídeo. Porque eu não consigo jogar esse jogo. Pega toda a honra que eu conquistei durante a minha partida aqui. Vencendo a segunda fase do James está no legendário e quase passando a terceira. No nível legendário. Normal, difícil, legendário. Pega tudo aquilo. E se lembre daquilo quando você vê o resultado desse vídeo. Esse foi o Beat Trip Beat. Se você quiser tentar um jogo de ritmo dessa série do Beat Trip. Se você não conhece a série. Procure aí saber do Beat Trip Runner também. Eu poderia ter mostrado aqui. Mas como eu nunca joguei o jogo antes. Eu não ia saber direito como jogar. Provavelmente deve ser uma dinâmica parecida com a dessa. É uma série muito interessante. Se você curte esses jogos estilo arcade da década de 70. Com os sistemas de música. Sistema de áudio, coisa e tal. Está disponível no Steam. O link vai estar na barra de descrição. Essa é a terceira parte. Eu estou terminando a live 2 agora. Se você me acompanhou ao vivo. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí ligado até agora. O que mais? Ah é. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar um joinha aí embaixo. Não esquece também. De adicionar esse vídeo aos favoritos. Eu tenho que lembrar de tudo agora. Minha cabeça está meio confunda. Esse quarto está muito quente. Eu não consigo pensar direito. Eu saí agora no intervalo do vídeo 2 para o vídeo 3. Da parte 2 para a parte 3. Saí. Fui na cozinha. Pegar isso aqui. Fui na cozinha pegar o refrigerador. Refrigerante de uva. Que é um refrigerante misto de maçã e limão. Com aroma de uva. Entendeu? Chaves. Chaves. É o próprio refresco de tamarindo. Mas enfim. Eu fui lá. Voltei aqui. O quarto estava pelando. Agora estou confuso. Eu vou tentar fazer isso de novo. Se você gostou do vídeo. Dá um joinha. Adiciona os seus favoritos. Se você quiser ajudar mais ainda a divulgar esse vídeo. Clica aí embaixo. Na primeiro link que está na barra de descrição. Para poder twittar esse vídeo. Vai ter sempre uma mensagem diferentosa lá. Não vai ser diferente com esse vídeo. Você tem que clicar para saber. E se é a primeira vez que você está vendo vídeo nesse canal. Não esquece de clicar aí em cima para se inscrever. O povo está. O povo está. O povo está pirando aí no chat agora. Tem um monte de gente ao vivo aqui comigo. Tem uma galera cara. Então é isso gente. Obrigado a todo mundo que me acompanhou. Eu vejo vocês na próxima. E se você não viu a parte 1 e 2. Acho que eu vou colocar aqui mais uma vez o link. Para você ir lá para a parte 1 e para a parte 2. Para você poder assistir. São dois jogos diferentes. Assista a parte 1. Assista a parte 1. Que é um dos conceitos mais legais de jogos que eu vi no último tempo. E é um lançamento que saiu hoje algumas horas atrás. E eu estou trazendo com exclusividade. Porque eu estava monitorando a página dos caras. Igual um stalker assim. Para ver quando o jogo ia ser lançado. Para eu poder fazer o vídeo. Ainda bem que foi hoje. Antes da live. Então é isso. Vou parar de falar. Bebam seu refrigerante de... Tá. Vou parar de fazer piada com isso aqui. É porque eu achei super engraçado. Até a próxima. Está quente para caramba. Eu vou sair lá e vou conseguir respirar. Eu estou enrolando. Tchau. 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 Tchau.